Dois aviões quase bateram no aeroporto de Barcelona. O avião da Aerolíneas Argentinas cruzou a pista de pouso bem na hora em que outro avião de uma companhia aérea russa chegava para a tênisagem. O piloto ruso teve que arremeter. A aeronave até tremeu com a manobra brusca. Isso foi no sábado de manhã. As autoridades não se manifestaram por enquanto. Ninguém se feriu. Os dois aviões mantiveram os procedimentos de pouso e de desembarque normalmente.